Oi gente, aqui é Jona Nascimento Nagassi do seu Jona On Camera e hoje eu estou tendo a oportunidade de conversar com o diretor brasileiro Flávio Hermílio sobre o filme dele Casa da Árvore que vai estar estreando no Chelsea Film Festival e também no Labrife aqui em Los Angeles. Tudo bem Flávio? Oi Jona, tudo bom? Prazer estar falando com você. Obrigado pelo convite. Com certeza, com certeza. Vamos estar aí falando desse projeto, também vamos estar falando do seu curta, todo o coração, muito lindo, que é cheio de coração. Mas vamos falar primeiro da Casa da Árvore. O que te atraiu no roteiro do Franz e por que você quis fazer parte desse projeto? Legal. Bom, esse projeto ele nasceu de um jeito bem curioso, bem específico, não foi um processo muito tradicional de ser apresentado a um roteiro, eu como diretor receber um roteiro, analisar e decidir a partir do material levar a cabo essa produção. Foi um caminho um pouco inverso, na verdade. A gente produziu o filme no meio da pandemia, no meio de 2021. Um dos atores do filme, o Pedro Bosnick, que é o ator principal do filme, junto com a Cris Werson, nós somos muitos amigos e a gente ia conversando já há algum tempo de fazer alguma coisa junto, fazia tempo que a gente não trabalhava junto, ele estava morando em Londres na época, voltou para o Brasil durante a pandemia e a gente começou a se provocar no sentido de, será que a gente não consegue fazer, sair um pouco de casa, sair um pouco de casa, já que a gente está todo mundo desempregado e por nada em casa, sem conseguir produzir, a gente não consegue se isolar em algum lugar, cair em uns 10 dias, duas semanas em algum lugar e fazer um filme. E aí aquilo me provocou muitíssimo, eu adoro um bom desafio, então falei, olha, acho que eu topo, mas eu estou com uma questão, eu não consigo escrever, eu não tenho nenhum roteiro pronto agora nesse sentido, né, que tem só dois atores em uma casa, então eu não tenho nada pronto para ser gravado e eu não tenho tempo de escrever agora, porque eu estava trabalhando já numa outra produtora e estava com duas crianças pequenas em casa também, no meio da pandemia, então estava aquela loucura básica, mas eu falei, olha, eu topo dirigir, vamos atrás de alguma história que pare de pé, né, que fique de pé dentro dessas circunstâncias, assim, dois ou três atores, poucos atores e uma locação. E aí o Pedro, muito criativo, veio com essa ideia, falou, vamos fazer um filme de suspense, então, fazer um filme de suspense, tem essa dona de casa, que ela está, ela é dona dessa propriedade no meio da montanha, uma casa isolada, ela faz alguma coisa misteriosa, eu ainda não sei muito bem o que, mas ela faz alguma coisa misteriosa lá e alguém chega nessa casa, né, e é um contato bem tradicional, né, toda história é de alguém que chega ou alguém que sai, né, ou alguém indo em busca de alguma coisa ou alguém que chega num espaço novo. Então esse é alguém que chega nesse espaço novo, que é, então a gente tem a Dora, que é a dona dessa propriedade, que faz uma pesquisa misteriosa lá dentro e chega um novo caseiro para ajudá-la na casa e aos poucos nessa pesquisa, que é o Matheus. Então a gente partiu um pouco desse, dessa premissa, aí com essa premissa eu falei, olha, eu acho que eu vou dar um jeito, vou perguntar para amigos e família se alguém pode me emprestar uma casa para a gente ficar lá sem muito custo. Foi tudo assim, crowdsourcing, eu falo, né, foi tudo assim, ah, quem tem uma câmera, quem tem uma casa, quem tem um ator, uma ideia de roteiro, a gente foi juntando para fazer o que vai acontecer. E nessa a gente chegou no Franz, o Franz é um dramaturgo, um dos maiores dramaturgos hoje no Brasil, né, é um cara que tem uma trajetória brilhante no teatro, que eu já admirava muito o trabalho dele, mas não conhecia pessoalmente. O Pedro já era amigo do Franz há alguns anos e perguntou se o Franz topava essa loucura, falou, Franz, você tentou fazer um roteiro em cima dessa premissa? A gente tem seis meses para gravar, isso foi janeiro, a gente ia gravar em julho, porque era a nossa janela. Nossa, loucura. Foi, foi, foi incrível, foi uma loucura, mas que está valendo a pena agora. Não, com certeza, porque normalmente a gente começa assim com o script e aí vai atrás de tudo, né, vocês fizeram meio que o caminho inverso. Foi super, foi super, e eu tenho feito algumas oficinas falando do processo do filme e sobre processos de cinema independente, cinema de low budget, né, filme sem, como filmar um longa sem orçamento. E eu tenho falado muito disso, olha, o que é ao seu redor, né, de assets, de ativos que você pode escrever para aquilo? Às vezes é porque você conhece um ator que tem uma visibilidade na mídia, que já fez novela, alguma coisa do tipo, às vezes é uma propriedade, uma casa muito legal, às vezes é um carro antigo que alguém na sua família tem e você vai escrever uma história para isso. Então foi um pouco isso, esse processo. A gente foi atrás dos elementos e aí o Franço foi costurando, foi muito assim uma limitação criativa que a gente deu para ele. Essas são as peças, cria agora o quebra-cabeça. E, pô, o Franço, com a maestria dele, conseguiu sair do outro lado de uma forma muito, muito brilhante. Não, muito bom, porque, assim, você tem lá, a mais famosa ali do elenco é a Rose Campos, que, por exemplo, para mim, que estou há muito tempo fora do Brasil, é a única pessoa que eu conheço, né, eu não conheço o Pedro, eu não conheço a Cris, mas está tudo certo, são excelentes atores. E aí, como você disse, alguém de peso, mais conhecido, talvez a Rose, o Franço também, que é bem conhecido na parte do teatro. Eu acho muito legal, porque, assim, eu vejo, assim, muitos projetos, né, que um vai se ajudando, um vai ajudando o outro, esse ano, assim, não é diferente. Tem vários projetos que eu acabo conversando com as pessoas e é exatamente assim que aconteceu, Takes a Village, né? Então... Exato, exato, é isso, é isso. Takes a Whole Village para fazer um filme, né? Então... E foi muito bonito esse processo de conhecer, foi muita gente que eu já conhecia, mas muita gente que eu acabei conhecendo no processo, a Rosi Campos, eu admirava muito, né, cresci vendo ela na televisão, mas nunca tinha trabalhado com ela, então, para mim, foi, assim, uma honra poder dirigí-la. Tiveram momentos muito especiais também, o Léo Midiorin, né, o Leonardo Midiorin, que também faz uma participação, também é um cara que eu já tinha feito até uma oficina de teatro com ele, quando eu era mais novo, é um ator, assim, para mim, um dos maiores atores da geração dele também, então foi muito... Foi um privilégio poder trabalhar com esse pessoal. Muito legal. A casa, né, a casa da árvore, aquela casa, aquela locação, muito bonita, muito linda, e assim, como... Um emprestou para o outro, né, a casa toda, mas onde fica a localizada, você pode falar para a gente, é uma fazenda, é no interior de São Paulo, é aonde? É na divisa de São Paulo com Minas, na Serra da Mantiqueira, lá o município é Camanducaia, Monte Verde, né, então a gente conseguiu essa locação, circunstâncias do destino também, é uma casa que estava vaga nesse período, também por conta da pandemia, então a gente conseguiu fazer uma boa negociação lá de empréstimo, ajuda de custo, então conseguimos articular isso, e a casa é um personagem, né, a casa é um grande personagem da história, e a gente, de fato, escreveu para... assim, a gente já tinha grande parte da história escrita, mas quando a gente conseguiu confirmar a locação, a gente foi adaptando a história para a locação, então grande parte do filme foi escrito já sabendo que a gente ia gravar lá, e a gente foi, então, costurando para ela. Não, muito legal, muito bacana, e assim, você olhando, assim, o filme aí está dando certo, está em dois festivais grandes, grandes, né, assim, a gente considera grande aqui nos Estados Unidos, principalmente o La Brief, como você se sente, né, como você, o elenco, está se sentindo neste momento de estar aqui, tendo a sua estreia aqui nos Estados Unidos, né, em Nova York e depois em Los Angeles? Nossa, Jana, tá... eu tenho falado isso para algumas pessoas próximas, assim, que eu estou super emocionado mesmo, e estou meio sem acreditar ainda, porque é isso, foi um filme feito de forma muito despretensiosa, né, foi assim, vamos fazer uma coisa junto, vamos praticar o que a gente já vem fazendo, mas numa escala maior, né, foi o meu primeiro longa como diretor, já tinha produzido outros cinco curtas, já tinha dirigido também documentários, mas longa de ficção foi o meu primeiro, e foi o primeiro de 90% da equipe, né, acho que uma ou duas pessoas já tinham participado de longas, mas em outras funções também, não nas funções que elas ocuparam nesse projeto. Então foi um desafio e um aprendizado para todo mundo, e eu realmente não achei que a gente fosse chegar em lugares tão altos, né, chegar em festivais tão relevantes e que eu admiro, eu já acompanho o Chelsea há algum tempo, tenho amigos que já passaram lá, eu estudei em Nova York, né, eu fiz curso de roteiro em Nova York, então eu tenho uma relação muito afetiva com a cidade, então passar nos mais importantes festivais da cidade, né, foi eleito um dos dez maiores festivais dos Estados Unidos, mais importantes festivais dos Estados Unidos, Então, assim, foi uma surpresa incrível e muito emocionante mesmo, e logo em seguida, logo depois do anúncio do Chelsea, veio o anúncio do Labriff, e o Labriff é inacreditável por outras razões, né, porque é um festival um pouco diferente, né, um festival exclusivo brasileiro, né, uma homenagem, uma retrospectiva do cinema brasileiro, produzida, né, no último ano ou dois, e então isso quer dizer que estão lá as maiores produções do Brasil, das maiores diretoras, dos maiores diretores, das maiores produtoras, então ver o meu filme lá, o cartaz, quando eu vi o site, o nosso cartaz ao lado dos outros filmes, eu fiquei muito emocionado, porque tem diretores lá que ajudaram a me formar como diretor, né, que eu acompanhei a cinematografia, que eu já tive conversa, já saí pra tomar café, pra pedir conselho, sabe? Ah, muito bacana isso. É, é uma emoção muito grande, eu tô indo amanhã pra Nova York, e já tô super nervoso, acho que quando eu vou pra Los Angeles, que eu vou conhecer essas pessoas que eu seguia na sala de cinema, acho que vai ser mais emocionante ainda, não sei nem como eu vou lidar, mas tô muito feliz, tá todo mundo muito contente, o Pedro e a Cris vão conseguir ir pra Los Angeles com a gente, então vai ser muito especial, o Xing, que é um meu grande parceiro na área da fotografia, foi co-diretor de fotografia do filme, é nosso produtor associado, também me ajudou muito com a pós-produção do filme, o Xing vai comigo, tanto pra Nova York quanto pra Los Angeles, então vai ser muito legal ter gente da equipe junto, a gente poder celebrar isso junto, essas conquistas, né? É bom que você tá falando aí, mencionando a cinematografia, né? Qual foi, assim, o approach, né? E qual foi a inspiração? De onde vocês tiraram a inspiração pra fazer essa cinematografia do A Casa da Árvore? Bom, eu venho muito da minha formação, vem do teatro, né? Eu trabalhei, estudei muito como ator, trabalho como dramaturgo, escrevo pra teatro, antes de escrever pra cinema eu já escrevia pra teatro, trabalhei muito como assistente de direção, com grandes diretores aqui em São Paulo, já dirigi pra teatro também, então, acho que a base da minha formação, principalmente quando a gente tá falando na relação com os atores, vem do teatro, e eu gosto muito de trazer essa condução do teatro pra ir no cinema, e também pela circunstância do filme, né? Um filme com, sei lá, 80% do filme levado por dois atores só, e em um único espaço, assim, a gente tem várias sublocações dentro da casa, mas é uma única casa e dois atores 80% do filme, então ele já tem um aspecto teatral, então essa teatralidade já vai carregada pra dentro do filme, né? Cenas longas, diálogos às vezes mais longos, e a gente quis trazer um pouco dessa imersão na câmera também, então a gente tem uma câmera que ela é muito objetiva, né? Ela não tá dentro do ponto de vista de nenhum dos personagens, então a gente vai flutuando entre a câmera acompanhar o personagem do Pedro, né? Que é o Matheus, e acompanhar a Dora, que é o personagem da Cris. A gente tem sempre um ponto de vista dos dois, é uma caçada, né? A gente tem até uma menção a isso no filme, mas é uma dança barra caça, e essa foi a nossa principal, assim, imagem ou tema, né? Conceito pra gente conduzir isso. A gente é sempre uma guerra de pontos de vistas, uma guerra de poder, né? Eles estão sempre lutando pra conquistar poder, tem uma hierarquia estabelecida desde o início, né? Ela sendo a dona da casa e ele, o funcionário, e a gente brinca com isso imageticamente, né? No desenho de cena, ela tá sempre superior a ele, mas aos poucos isso vai se contornando, vai mudando de figura, né? Então tem um pouco essa dança da hierarquia e do poder, né? Mas é um balé um pouco violento, mas é um balé. Exatamente. Tem algumas partes em branco e preto, que vocês também brincam com a memória da personagem, que eu achei bem legal também de usar esse contraste, né? Do colorido com o branco e preto, achei muito legal também. E a música, né? Tem música também que também faz parte, que eu digo que é uma personagem também, que faz parte ali da história. Então, né? Muito legal, muito bom. Super. É, e a música, pra mim, é sempre uma grande questão. Eu costumo falar que eu sou um músico frustrado, e a minha frustração na música me faz olhar pra isso com muito mais atenção nos meus filmes. Então, eu até brinco que, assim, fazer filme, pra mim, é só uma desculpa pra estar perto dos músicos que eu mais admiro, porque eu sei que eu não ia conseguir dividir o palco com eles. Então eu faço filmes e convido eles pra fazer a trilha, né? Um filme meu foi o André Mimari, que fez a trilha, outro foi o Ferraguti. Então, assim, eu tenho muito carinho mesmo, muito apreço pela questão da trilha sonora. E nesse filme foi uma loucura, porque a gente fez a primeira versão de trilha, aí a gente buscou... Primeiro a gente tentou sair bastante do gênero, né? A gente passou o tempo todo dentro de uma floresta, de uma montanha. E aí eu falei, olha, vamos tentar ver se a gente consegue deslocar um pouco do filme de suspense e ir do cenário e trazer uma coisa mais urbana, de instrumentos eletrônicos, uma coisa de um hip-hop urbano. E a gente gostou do ruído, mas a gente também sentiu falta de alguns arranjos um pouco mais dentro do gênero, né? Dentro das convenções do gênero do suspense. E aí, a partir disso, a gente criou uma nova camada, então. Então foi um diálogo. Até a gente assina com dois... Tem dois diretores de... Dois compositores no filme, o André Grim Vasco e o Michael Ananias. Porque foi um trabalho mesmo de diálogo entre eles dois para achar essa nuance entre o gênero mais tradicional e um ruído, porque eu gosto sempre de trabalhar também com algum estranhamento, né? Então a gente tem uma cena muito emblemática lá no meio do filme, que é uma música quase que contra-intuitiva com o que está acontecendo na cena, né? Então a gente tem... Eu gosto de trabalhar essa camada de... Às vezes a trilha reforça um sentimento do que está acontecendo, às vezes ele contrapõe, ele cria um espaço, ele cria um gap mesmo para você falar, tá, por que eu devo ler essa cena? Porque a música está me falando para ler de um jeito, mas a imagem está me falando para ler de um outro. como que eu saio dessa problemática, né? Então a gente, de alguma forma, implica a audiência, né? Implica quem está assistindo o filme a tomar algumas decisões, a tentar entender, tá bom, para onde que... Eu gosto muito de pensar assim, como que eu estou lendo essa cena, esse acontecimento? Exatamente. É que eu não quero ficar contando muito porque as pessoas têm que ir lá assistir o filme, porque assim, não quero contar muito, mas assim, muito interessante como você usou a música, como foi usado a fotografia do filme para ilustrar a história. Eu achei muito, muito bacana. Do mesmo jeito que eu gostei muito do seu curta, o Toda Coração. Ai, que lindo! E foi assim... Ele é fofo, né? Eu gosto muito. Ele é fofo, sim. E lá diz que é baseado em fatos reais, né? Que tem tudo assim. Da onde vem essa inspiração para você contar esse curta, né? para você contar essa história das duas irmãs, né? Dessa família, né? Que tem duas irmãs. Essa história é muito bonita mesmo. Tem uma máxima, né? do cinema e da literatura, da arte no geral, que diz que... Como que é? Os amadores copiam e os profissionais roubam, né? E eu gosto de pensar um pouco assim. Eu, como um diretor e um roteirista profissional, eu tenho o direito de roubar a história das pessoas. Mas eu sempre aviso que eu estou roubando. Falo, gente, essa história que você acabou de me contar é muito boa. Posso usar num filme? Então, pelo menos, eu aviso. Mas essa é uma história que foi roubada. Foi roubada da família da minha esposa, da Nina. A Nina é de uma família de três irmãs. Ela é a segunda. E a irmã mais velha dela nasceu com um problema cardíaco, que a gente retrata no filme. E é um problema cardíaco, que é uma síndrome que se chama Wolf-Parkinson-White, que é uma... tem uma... uma questão elétrica no coração mesmo, um descompasso elétrico que faz o coração bater e acelerar o batimento às vezes por razão nenhuma, às vezes por um susto, um acidente, alguma coisa do tipo. Então, a minha cunhada, ela cresceu muito privada de atividades físicas, de alguns contatos que poderiam fazer o coração dela disparar, porque nessa época não existia cirurgia ainda. E aí ela cresceu muito conectada na literatura. Ela aprendeu a ler muito cedo, começou a ler muito cedo e sempre teve essa questão com a literatura. E a história que a gente conta no filme, o parto dessa história, na verdade, é uma cena que aconteceu de verdade. Ela foi no médico, ela teve uma crise, foi ser atendida no hospital e um médico novinho, residente, eles moravam em Campinas, então um médico residente da Unicamp, novinho, atendeu elas e falou, nossa, o que está acontecendo? E aí ela diz, comigo a anatomia ficou louca, na maior parte das pessoas o coração bate para o lado esquerdo do peito, mas em mim ele bate no corpo todo, eu sou todo a coração. É lindo. O médico ficou super emocionado, é lindo, né? É lindo. Um pouco de oito, nove anos falando isso, e aí o médico sem saber por onde escapar, fala, nossa, mas que bonito, o que é isso, né? Ela fala, isso é maior coves que o poeta russo, você nunca leu? E ele diz, nossa, não, não conheço. E aí ela, pô, e Cecília Mireles? Não, também não. E Fernando Pessoa? Também não. Aí ela fala, olha, desculpa, mas você não entende nada de coração, você não vai poder cuidar de mim. Que maravilhoso, né? Que linda. Não, maravilhoso. Foi lindo, assim, lindo o que a outra irmã faz também. É maravilhoso. Eu vou deixar, assim, depois eu vou deixar o link está aberto para todo mundo ver, tá? Ah, tal, toda a população está. A gente teve uma carreira super bonita em festivais e a gente também fez parte de uma plataforma chamada Videocamp que organiza exibições públicas de filmes com impacto social. E a gente rodou o Brasil fazendo exibições com esse filme. Foi muito bonito. A gente recebeu feedback do Brasil todo. Foi super emocionante. É um filme que eu tenho muito orgulho, assim, de ter feito. É porque eu vou deixar na descrição do vídeo. Pode deixar. Eu vou deixar na descrição porque todo mundo tem que ver. É muito lindo, assim. e a Irmã, né, trazendo os livros, tentando educar, né, o médico. Porque o médico, muita gente acha que sabe tudo. Sabe não. Sabe alguma coisa até um certo ponto. Lindo, lindo. Muito bonito. É, a gente até fez algumas exibições também com hospitais pra trabalhar essa humanização do atendimento médico. Foi muito legal. Teve muitos desdobramentos, assim. E foi uma trilha original que a gente compôs com o Toninho Ferraguti. A trilha tá disponível no Spotify também. Ah, legal. Dá o álbum inteiro lá. É um projeto bem... Trilha é linda, assim. Eu tô... Não por acaso eu te mandei também pra assistir. É. Porque eu acho que mostra muito, assim, como eu encaro um projeto, né. Assim, acho que muito pensado 360. Tudo que dá pra gente explorar artisticamente nele. Mesmo sendo de baixo orçamento também. Mas é curioso que esse projeto a gente fez um financiamento coletivo junto com a Câmara do Coração. É, eu ia perguntar sobre isso porque eu falei isso aí tá tão... Tá vindo projetos maravilhosos através do coletivo, assim. De todo mundo tá do Crown Founding, né. Que tudo que chama aqui em inglês. É. Muito legal. Conta aí pra gente como foi. Foi um super case de financiamento coletivo porque a gente fez essa parceria com a CTC que é a Casa do Coração que é uma ONG que acolhe famílias do Brasil todo que vem com crianças pequenas pra fazer alguma cirurgia no coração aqui no Incor ou no H-Cor. E... Então a gente fez a parceria com eles e a partir da nossa rede com a rede deles a gente conseguiu levantar o valor todo do filme que custou uma produção muito profissional. do curta-metragem. Assim, pra um curta a gente teve um valor de produção super legal que inclusive foi... Acho que no final do dia foi quase a mesma coisa que o longa-metragem pra ter... Pra efeitos de comparação, né. Acho que corrigido pela inflação foi o mesmo valor investido no longa-metragem porque a gente fez o curta. mas enfim só uma pequena anedota sobre isso mas foi muito bonito de ver a gente teve mais de 100 apoiadores foi bem... Foi uma rede a gente construiu bem bonita mesmo. É muito legal. Muito legal, sim. E coração tem um pouco a ver com a minha família porque minha mãe nasceu com um problema de coração mas na época anos atrás, né. É 70 anos atrás não tinha a medicina não era tão evoluída como é hoje e ela demorou 18 anos pra descobrir o que ela tinha então durante 18 anos ela tinha um problema respiratório de falta de ar tudo porque ela tinha uma cotação na horta que a horta fica diminuída assim então quando eu vi a história eu falei ai que lindo e minha tia era muito conectada nela até hoje minha mãe faleceu já mas a minha tia era muito conectada minha tia fala, né quando a minha a sua mãe era pequena a gente ela sofria muito com isso e a gente brincava contava histórias então aí eu fiquei lembrando eu falei ai que lindo por isso que bateu assim acho que você sentiu aí alguma coisa que fez mandar esse short pra mim é, fico até emocionado é, que lindo que lindo essa história é lindo muito lindo muito lindo mesmo e já que você tá vindo pra cá eu sei que você deve estar arrumando mala, tudo mas já tá trabalhando no seu próximo projeto alguma coisa que você pode falar pra gente? Tô eu tenho algumas coisas aqui encaminhadas o cinema no Brasil é super desafiador em qualquer lugar do mundo mas no Brasil ele é bem desafiador a gente depende muito ainda de recursos incentivados recursos públicos então a gente tem sempre uma certa morosidade em entrar em edital esperar sair o resultado então eu tenho alguns projetos com algumas produtoras nessa fase de captação de recursos via editais e tem um outro projeto também com uma outra produtora porque eu tenho a minha produtora mas é uma produtora muito pequenininha e agora eu tenho gostado muito de me associar com produtoras mais experientes que me ajudam a trocar evoluir o material eu em 2021 comecei a trabalhar na Gulani uma das maiores produtoras de cinema do Brasil inclusive tá com um filme também no Labrife então vai ser muito legal tá lá com dois chapéus diferentes mas lá na Gulani foi minha primeira experiência numa produtora grande eu percebi o quanto que um bom produtor faz diferença no filme então essa troca entre diretor e produtor é realmente assim muito valiosa e no caso da Áurea eu não tive isso eu fiquei muito sozinho tocando tudo então foi ótimo foi um super aprendizado eu falo que foi um mestrado pra mim mas eu senti muita falta de ter essa interlocução então agora eu tenho buscado muito essa parceria com outras produtoras que acreditam no meu projeto acreditam na minha direção e então tô com um projeto com três produtoras diferentes agora buscando captação buscando viabilidade uma tá com uma plataforma de streaming que a gente tá negociando outras duas em editais então tudo indica que no começo de 2024 a gente vai ter um projeto começando a entrar em pré-produção mas assim que eu tiver novidades eu aviso mas por enquanto eu não posso revelar muito mas são filmes todos os roteiros meus ou co-escritos por mim tem uma peça de teatro que eu tô adaptando que é uma peça da Cris da Cris Wesson que é a atriz do filme que além de a Cris é uma pessoa muito fora da curva ela além de ser uma atriz incrível ela é uma baita dramaturga uma baita roteirista e ela escreveu uma peça de teatro maravilhosa que eu fui assistir e falei Cris, a gente precisa fazer esse é o nosso próximo filme então esse é um dos filmes que tá pra sair a gente tá com a adaptação pra cinema juntos e o outro é uma comédia e o outro é uma comédia romântica então tem um drama uma comédia mais aberta e uma comédia romântica aí na gaveta pra começar a rodar que bom fico feliz de estar aí se aventurando por os outros gêneros e eu ia te falar mesmo quando você puder falar desses projetos o canal tá aberto pra você e pra sua equipe pro seu elenco né quando puder falar a gente estamos aqui abertos esperando as próximas duvidades Flávio tá bom imagina em primeira mão você vai ser a primeira a saber com certeza queria agradecer muito pelo seu tempo Flávio boa sorte nos dois festivais e a gente vai estar se encontrando aqui em Los Angeles com certeza um beijo pra você obrigada muito obrigado obrigada pela oportunidade de falar do filme dos projetos espero ansiosamente te conhecer se você gostou desse vídeo não esqueça de comentar de gostar e de subscrever no nosso canal aqui